Polícia Cidadã, aqui a sociedade tem mais voz. Meus amigos, vamos hoje falar de um assunto que é muito importante, até porque a expectativa de vida do brasileiro aumentou muito. Não sei se o presidente do sindicato, Clayton, fez isso como uma provocação porque eu completo este mês 60 anos, mas nós vamos falar sobre a questão do idoso. E para isso nós convidamos dois especialistas na matéria. Hélio Furtado, pesquisador sobre envelhecimento, coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Envelhecimento, NEP. E convidamos também Elton Riomura, advogado e assessor jurídico da Secretaria do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida. Ambos vieram aqui para discutir conosco, ou para falar, ou para esclarecer a você, nossos ouvintes, sobre essa questão dos direitos assegurados a quem tem mais idade, ou como eu sempre chamo, quem tem a melhor idade, porque já viveu bastante, já aproveitou bastante, e tem muita experiência para passar para os outros. Mas para você poder continuar a ter uma vida saudável, com a melhor idade, você precisa seguir determinadas regras que vão favorecer a sua vida. E por isso, Hélio Furtado vai falar para nós um pouquinho da importância do mais velho se exercitar, se manter ativo. Por exemplo, eu que sou um curioso sobre a matéria, sei que se você tiver propensão a diabetes, ou se estiver pré-diabético, ou se você tiver diabetes, se você fizer exercício, você melhora a sua condição de vida. Então, vou aproveitar a experiência do Hélio para que ele fale um pouquinho sobre essa questão do envelhecimento com qualidade. Primeiro, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, colaborando nessa entrevista, particularmente já pegando o gancho nessa sua primeira pergunta. Hoje nós chamamos de das doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, hipertensão. Então, a literatura hoje deixa isso bem claro, quer dizer, os idosos que participam de programas regulares de atividade física conseguem, alguns, prevenir a hipertensão, que é um quadro clínico muito comum com envelhecimento e a diabetes, e os que têm já a patologia e frequentam o programa conseguem administrar com muita qualidade e evitar problemas futuros. Quer dizer, a atividade física regular previne a dependência do medicamento em grande quantidade e melhora a qualidade de vida desse indivíduo. Então, isso aí já é um benefício que já, através das pesquisas, já está bem definido e bem claro. Nós sabemos que a deputada Cristiane Brasil tem um programa importante e defende essa prática ou essa política de inclusão do idoso e criou mecanismos para que o idoso não só fizesse exercícios, mas pudesse se encontrar, se reunir e criar uma sociabilidade enquanto faz ginástica. Como é que é desenvolvido esse programa aqui na cidade do Rio de Janeiro? Esse programa chama-se Rio Ar Livre. É um programa que foi elaborado especificamente para a população idosa. Ele tem características bem diferenciadas dos programas tradicionais. Existe o investimento do equipamento com exercícios específicos para o idoso. Além disso, existe o investimento da prefeitura em profissionais que orientam. Quer dizer, isso é um diferencial. Por eu ser pesquisador, a gente sempre labuta muito. O Rio de Janeiro é um modelo nacional de política pública e de atividade física, justamente por esse investimento ser sistemático. Muito poucas cidades no Brasil têm uma equipe multidisciplinar para orientar. Só para a gente ilustrar, os idosos, se quiserem, aferem a pressão arterial diariamente. Isso faz com que aquela hipertensão, que é um diagnóstico que pode vir a acontecer, seja controlado e evitado. Então, existe todo um atendimento diferenciado. Existe uma qualidade no atendimento, como uma chamada, um uniforme, aquela garrafinha para hidratação. Então, é o que a gente chama de um acolhimento diferenciado. Isso faz com que a frequência seja um diferencial dentro do contexto da frequência tradicional dos idosos. A literatura fala que eles iniciam e abandonam logo. No Rio de Janeiro isso não acontece em virtude desse grupo recebê-los. E o diferencial é, segundo a literatura, a proposta da política pública preventiva é manter esse idoso independente por mais tempo. Então, quer dizer, não é só se exercitar, é ter benefícios biológicos, que são os tradicionais, quer dizer, melhorar a condição respiratória, melhorar a força, que são fenômenos que, naturalmente, com envelhecimento vão acontecer. E esse indivíduo continua independente por mais tempo. Diminui o investimento na saúde, nos hospitais e nas clínicas. E, como você se alientou bem, é bem importante se colocar que a ginástica, o programa clássico, além de ter os benefícios biológicos, tem os benefícios psicológicos. Quer dizer, o indivíduo, ao iniciar o programa, ele se sente mais bem disposto, eleva a sua autoestima, começa a se relacionar de forma diferenciada. Então, tem o benefício social, que é o sentido de grupo. A gente costuma dizer, infelizmente, a sociedade moderna não valoriza, particularmente a nossa no Brasil, não valoriza o idoso. E aquele espaço é um espaço de interação social, onde existem encontros sistemáticos e frequentar o programa acaba sendo diferencial. Eu leciono na Universidade de Rio de Janeiro, na Universidade de Castelo Branco, e eu costumo dizer nas minhas aulas, o aluno que vai para a ginástica, esse exemplo clássico, ele não vai só para a ginástica, ele vai para a minha ginástica. A ginástica é dele. E ele tem o sentimento de pertença daquele grupo, que é o diferencial. E isso torna os programas tradicionais tendo um benefício muito maior do que o simples exercício. Isso acaba sendo um diferencial para nós. Você falou nesse projeto, que é desenvolvido aqui na cidade do Rio de Janeiro, e eu me lembro do meu saudoso e querido amigo, Carlos Augusto Bittencourt Silva, com o projeto Gugu em Niterói. Ele criou um projeto magnífico. Reunia todas aquelas senhorinhas nas praças para fazer justamente esse exercício físico. Participei, inclusive, de festas de encerramento, onde era uma alegria, porque tinha um congraçamento, e criou justamente isso. Não só a qualidade de vida melhora pelo exercício físico, mas pela relação que se faz ali, novas amizades que são construídas, até novos amores que nascem, porque a ginástica também melhora o desempenho sexual. Existem relatos. Em outro programa que a Prefeitura desenvolve, que chama-se da Casa de Convivências e Lazer, espaços onde os idosos têm um atendimento de 8 da manhã até as 5 da tarde para convivência, oficina, aula de ginástica, dança. Alguns aprendem línguas nas casas de convivência. E nós temos dois relatos de idosos que se encontraram e se casaram, voltaram até a despertar esse lado aí do amor, da relação pessoal, e conseguiram até, saiu até na mídia o casamento deles, que aconteceu no Parque da Catacumba, bem interessante. Quer dizer, até esses resgates acontecem nos programas onde existe qualidade de atendimento. E aproveitando a presença do Elton aqui, que é um advogado especialista em direito do idoso, no Brasil começou a ter uma preocupação com essa sua população mais velha e chegou, inclusive, se eu não me engano, em 2003, a editar aquilo que se chama hoje de Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741. Quais são os principais direitos que estão ali inscritos nesse Estatuto, Elton? Bom dia, Itajeba. Obrigado pelo convite. Bom dia, Hélio, companheiro de Longa Estrada. Itajeba, a virtude do Estatuto do Idoso, ele veio atender, na verdade, o crescimento da população dessa faixa etária. O Hélio pode falar isso melhor, que os dados demográficos são cada vez mais surpreendentes para um futuro bem próximo para a realidade brasileira. Nesse aspecto, ele foi vanguardista. Os direitos dos idosos já vinham sendo construídos um pouco antes através da política nacional do idoso. E o Estatuto, na verdade, ele veio dar uma compilada nesses direitos sociais e também com políticas públicas e penais para proteger o idoso. Dentre os direitos dos idosos mais famosos, a gente tem os direitos à gratuidade, o direito à aposentadoria e as medidas protetivas, que são a grande virtude desse Estatuto, que é nos casos de violência, que principalmente ocorrem, segundo dados estatísticos da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, do DISC-100, é uma violência muito domiciliar. Ela é uma violência caseira. Acontece muito entre o parente, o cuidador, pessoas próximas ao idoso, assim como a violência contra a mulher, ele tem essa característica. Então, as medidas protetivas de retirar o idoso desse ambiente, colocá-lo num abrigo, de protegê-lo dentro da própria família, instituindo um curador para ele, isso foram as grandes virtudes. É claro, precisamos aperfeiçoar. As penas ainda estão muito brandas. As pessoas precisam temer um pouco mais o peso da lei para que essa violência diminua. É claro, é uma questão cultural também a questão da violência. O abandono ao idoso é um fenômeno social que vai crescer porque as famílias estão diminuindo. Hoje as pessoas têm menos filhos e esses filhos trabalham, criam suas famílias. Não tem aquelas famílias onde um dos filhos cuida dos pais. É uma mudança, uma mutação da família brasileira que o fator econômico vem em ponto. De modo que o Estatuto do Idoso hoje passado, de 2013 até agora, necessita, no nosso sentir, de uma atualização, uma revisão criminal dele, na parte penal, especificamente, e nos direitos sociais que foram estampados ali, mas que até hoje não foram concretizados. O caso mais emblemático é o caso dos abrigos. Não tem abrigo público. As pessoas ou têm abrigos privados, as instituições de longa permanência, que são caríssimas, e poucas pessoas dentro da realidade econômica brasileira têm condições de colocar um idoso ali. E as instituições públicas ou privadas, em parceria com a administração pública, elas inexistem. Então, o idoso hoje está desamparado, desabrigado, principalmente num caso de ausência de familiar. De novo, dentro desse cenário que as famílias estão cada vez menores. Você tocou num ponto que eu acho que é um ponto muito importante, porque você, analisando essa questão, você verifica que os pais, de uma maneira geral, nunca abandonam seus filhos, principalmente as mães, seja o problema que tiver. E, na prática, o caminho inverso não é o mesmo, muitas vezes, porque o indivíduo constitui seu próprio núcleo familiar, se esquecendo daquele núcleo que o gerou. Então, muitas vezes, esse pessoal da terceira idade, ou da melhor idade, fica um pouco abandonado. Então, nós temos uma legislação que protege. Mas tem alguns esclarecimentos também que eu julgo importantes. Por exemplo, me perguntaram no outro dia por que eu tendo 60 anos e o Estatuto do Idoso estabelece que eu tendo 60 anos, tenho direito a determinadas coisas. Por que eu não tenho direito a transporte público gratuito no Estado do Rio de Janeiro? Porque essa data passa a ser 65 anos e não 60, que é aquilo que o Estatuto estabelece como idoso. É, Itajiba, essa é uma pergunta muito frequente. isso causa alguma confusão e é importante esclarecer isso. O Estatuto do Idoso, ele diz que é idoso a partir dos 60 anos. Mas, para transporte em específico, na questão de transporte, ele faz uma delegação legislativa e diz que a faixa etária entre 60 e 65 anos, a lei local é que vai definir se há ou não gratuidade, em que condições essas gratuidades são exercidas. Então, cada município vai ter a sua própria legislação sobre o direito à gratuidade no transporte. Mas isso não implica dizer que, por exemplo, as preferências estabelecidas para quem tem 60 anos não sejam respeitadas. Por exemplo, guichê especial para o idoso, acesso nos meios de transporte de forma preferencial, por exemplo, nos aeroportos, nos ônibus. São duas coisas que acabam se complementando. Na verdade, o que você está dizendo é que 65 é para a gratuidade, mas 60 é para o exercício do direito de preferência. Isso é isso? Exatamente. Exatamente. Isso é muito bom ressaltar. A gratuidade é definida pela legislação local. O acesso, a preferência, a reserva de assentos, essa não. Essa é estabelecida tranquilamente a partir dos 60 anos. Com relação a isso, não há dúvida. Aliás, é até uma evolução que a gente tem assistido alguns movimentos de cidades importantes do país em acabar com aqueles assentos com a cor diferente, o tamanho diferente, que é para gestantes, crianças de colo ou idosos. A tendência moderna é dizer o seguinte, esse segmento da população é sempre preferencial. Todos os assentos são preferenciais a ele. Se eles não estiverem ocupados por esse segmento da população, as mulheres gestantes com crianças de colo, os deficientes também, as pessoas com mobilidade reduzida e os idosos, aí sim a pessoa saudável, apta, pode se sentar. Acho que é um gesto de cortesia social, educação social, que mais uma vez a lei tem que vir passar educação para as pessoas. Isso é uma tendência muito bacana, muito legal que está sendo construída. Isso é importante dar esse destaque. Hélio, me conta uma coisa. Da tua experiência, do teu trabalho, você começa a ver quando ali o velhinho como eu começa a se exercitar, começa a praticar um esporte, se sente mais ativo. Ele também, de alguma forma, procura encobrir ou não quer exercer esse direito de preferência dos 60 anos porque ele se sente melhor? Psicologicamente, isso afeta a cabeça dessas pessoas? É verdade, o que você falou, algumas pessoas idosas, elas, por estarem muito ativas, elas evitam se privilegiar dessa situação. É muito comum nas filas, às vezes, no banco, idosos que são ativos não entrarem nas filas dos idosos, justamente porque, socialmente, isso lhe dá um status mais positivo. Infelizmente, a pessoa idosa não tem o status social, quer dizer, se eu não usar, eu socialmente estou abrindo mão disso e passo a ter um empoderamento maior. Só ilustrando o que foi citado anteriormente aqui, existe tanta dificuldade da sociedade em reconhecer esses idosos, aí eu cito um exemplo clássico, quando o Estatuto foi feito em 2003, vamos nos recordar que foi justamente quando na novela das nove, os idosos foram maltratados e aí existe um momento social muito forte que desencadeou o lançamento do Estatuto do Idoso. Criou-se um clima, né? E os dois idosos estavam em Brasília, que eram atores em Brasília, justamente para ratificar aquele momento, porque a partir de agora, nós não vamos mais deixar que isso aconteça, então houve um momento de mídia específico para que isso aconteça e, particularmente, o governo aproveitou esse momento e transformou isso em uma legislação que teve um resultado bastante efetivo. Mas o que você falou é uma coisa muito clara, as pessoas que têm autonomia preservada, equilíbrio emocional e, particularmente, que também é uma diferença na sociedade moderna, continua tendo a sua rotina laboral respeitada, quer dizer, não está aposentado, está ativo, produzindo, cria um status diferenciado, o que permite para ele abrir mão de conceitos, particularmente, por quê? Porque ele acha que quem deve usufruir desse privilégio são pessoas que estão mais debilitadas e necessitando de mais urgência. Então, você abre mão disso, mesmo estando enquadrado nesse segmento, em virtude de você se sentir diferenciado, quer dizer, ainda com características de independência muito elevadas, muito acima das limitações que priorizariam esse atendimento diferenciado. Aurelio, é importante, eu acho, você esclarecer para o nosso ouvinte, a importância de se fazer exercício, mas fazer o exercício mediante uma supervisão, para que você não extrapole, para que você não faça mais do que deveria fazer, para que você não se contunda, para que você não se machuque. Então, essa supervisão é importante por profissionais preparados em educação física e em atendimento à terceira idade, não é verdade? É verdade. Hoje em dia, existem disciplinas específicas dentro da graduação para que o idoso seja atendido de forma diferenciada. Particularmente, eu trabalho na Universidade de Castelo Branco, leciono essa disciplina, quer dizer, atendimento diferenciado para a população passou a ser tão relevante que foi criada uma disciplina para que isso aconteça. Então, o que quer dizer? Frequentar um programa é um diferencial, mas eu tenho, com a presença de um professor de educação física me orientando, eu posso ter muito mais vantagens em virtude de que grupos musculares eu vou ter que trabalhar para ser mais eficiente no meu cotidiano. A literatura fala que são as atividades da vida diária. Essas atividades da vida diária devem ser preservadas. Então, é trabalhar grupos musculares do membro inferior, quer dizer, o quadríceps, porque se ele for forte, eu vou ter uma rotina mais saudável, eu vou levantar da cadeira com mais facilidade, eu vou diminuir o meu risco de quedas, grupos musculares como o ombro, que é um grupo muscular que degenera particularmente, segundo a literatura, por falta de exercício. E você pode observar nos ônibus que grande parte dos idosos seguram na parte inferior, não estende o braço para segurar na parte superior. Então, essa orientação vai fazer com que eu tenha mais segurança na rotina diária, quer dizer, o exercício vai ser dosado para a minha necessidade, e eu vou fazer exercícios específicos para que esses grupos musculares continuem trabalhando em harmonia por mais tempo. A grande dificuldade hoje para a pessoa idosa é a independência e a autonomia. Então, uma política pública que consegue fazer com que o idoso permaneça autônomo e independente, vai fazer com que o investimento que tenha sido feito não só do Estado, mas da família, que às vezes tem que colocar um cuidador para cuidar do idoso, e isso tem um investimento muito elevado no grupo familiar, vai fazer com que essa despesa não seja feita precocemente e eu consiga perdurar por mais tempo independentemente. Então, nós temos aí nessas análises que eu costumo fazer nos projetos de janeiro, existe uma idosa, dona Lucinda, no Leblon, que tem 96 anos, é independente, mora sozinha, mora no Leblon, atravessa a rua e frequenta diariamente um programa de atividade física, quer dizer, aos 96 anos ela continua independente. Você sabe, por exemplo, nós temos uma grande artista, Bibi Ferreira, mais de 90 anos, fazendo show ainda, quer dizer, é um vigor físico, e não é um vigor físico apenas pela genética, é um vigor físico em função dela estar aí presente, se exercitando e participando dos espetáculos. Eu me lembro muito de um professor de educação física que eu tinha que ele dizia, Marcelo, você é bípede, se você é bípede e é aquilo que te leva através da vida são as suas pernas, então o músculo que você tem que trabalhar mais e melhor são as pernas para você ter perna suficiente para te carregar através da vida. Ilustrando o que você falou, Marcelo, só para o senhor ter uma ideia, existe um país na Europa, se eu não me engano, é a Rússia, onde um idoso que quer fazer, pegar o transporte gratuito, basta ele se colocar em frente a uma câmara e fazer 10 agachamentos. Após se executar 10 agachamentos, ele consegue a gratuidade no transporte, só para a gente ilustrar o quanto fazer 10 agachamentos pode ser importante para a preservação da autonomia daquele doido. Você vê, por exemplo, na China, o pessoal fazendo tai chi. Eles são o berço de toda a atividade física, vem do Oriente, onde eles preservam isso em uma cultura muito forte hoje ainda. Agora, ao mesmo tempo, nós temos velhos que são abusados, são prejudicados e são vítimas, muitas vezes, de crime. Elton, como é que o estatuto do idoso vê essa questão e quais são as formas protetivas que nós encontramos no estatuto para o idoso? Os crimes, eles são todos majorados, Marcelo, justamente porque se entende que há um dever de proteção, uma vulnerabilidade do idoso que precisa ser melhor tutelada pelo Estado. Eu acho que, dentre os crimes que mais sobressaem aos olhos da sociedade, a gente tem os crimes de abandono do idoso, que é uma coisa incrivelmente assustadora. A gente desconhece um pouco dessa realidade, mas as pessoas levam um idoso enfermo ao hospital para cuidar de alguma enfermidade. Ele, curado, tendo alta, simplesmente não vai ninguém buscá-lo. Então, isso é uma realidade muito triste da nossa sociedade que abandona os idosos. Outros crimes também que acontecem que envolvem mais o seio familiar também, dizem respeito ao problema do benefício previdenciário do idoso. Na maior parte das vezes, ele recebe alguma aposentadoria que é, ainda assim, mesmo sendo pouco, arrimo de família. E, pela idade, pela vulnerabilidade, confia um cartão magnético a alguém de confiança da família ou o próprio empregado e fala, por favor, vai pagar minhas contas ou vai sacar alguma coisa. E as pessoas simplesmente retém esse cartão e fazem uma espécie de chantagem com o idoso. Olha, eu não vou te dar dinheiro, seu dinheiro está comigo, sem o cartão você não saca. E isso é muito triste e tem sido também alvo de bastante denúncias nos canais que o idoso tem acesso. É importante dizer isso, o idoso hoje tem acesso ao Disque 100, ele tem acesso aos conselhos municipais, estadual. O que é o Disque 100? Você podia explicar? O Disque 100 é um telefone de atendimento do governo federal, criado pelo governo federal, contra violações dos direitos humanos, de uma forma geral. Mulher... Secretaria de Direitos Humanos. Mulher, idosos, então... Minorias. Minorias que precisam dessa proteção e é bom porque ele centraliza, mas ele tem uma dificuldade que ele não consegue dialogar com os outros canais. Vamos supor, por exemplo, o Disque Denúncia aqui no Rio de Janeiro que a gente já tem uma memória bastante longa desse projeto. De modo que os conselhos municipais, estadual, recebem bastante denúncia, as delegacias recebem bastante denúncia. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem o privilégio de ter a delegacia do idoso ativa, atuante, que é uma delegacia específica, e o delegado ele é um protagonista desse inquérito muito mais do que nos outros crimes. Por quê? Porque ele mesmo pode solicitar as medidas protetivas de abrigamento, de internação, o promotor também pode fazê-lo, o juiz pode determinar, então tem tudo para ser um processo mais célebre, mas infelizmente isso não está acontecendo, apesar de nós termos várias específicas do idoso, aqui no Rio de Janeiro por conta do volume de processo eles têm feito a tendência de acumular a vara do idoso com infância e juventude. Então uma coisa que foi feita para segmentar, para dar celeridade especialidade está sendo deixada um pouco de lado porque ela vem sendo confundida também com o direito da criança e do adolescente que obviamente merece a sua atenção, merece a sua proteção, mas que não está tendo devido à atenção o tema do idoso. Essa questão, inclusive quando eu fui secretário de Segurança Pública, nós tivemos bastante cuidado em segmentar mesmo, em ter a delegacia da criança, do menor, e ter a delegacia do idoso. Parabéns. Inclusive tem até uma delegada que cumpre essa missão com muita competência que é a doutora Catarina ali em Copacabana, sempre atendendo as pessoas com carinho, com atenção e com proficiência, com capacidade. E a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro faz o seu trabalho através dos inquéritos policiais comandados por delegado de polícia para justamente conter e reprimir os abusos praticados contra o idoso. Marcelo, uma outra questão também que está muito palpitante na sociedade, que merece um pouco da nossa atenção e da nossa crítica, é a questão do crédito consignado para o aposentado do INSS. Muitos familiares, sabendo da receita da aposentadoria do idoso, têm aproveitado esse momento de fragilidade e feito aquele pedido. Ah, posso fazer um empréstimo no seu nome? E o idoso faz o empréstimo, deixa de pagar e o idoso é que fica enrolado com aquela dívida que não é dele e hoje o limite do crédito que era de 20% foi ampliado para 30% e agora pode ser utilizado também para pagamento das dívidas do cartão de crédito. Então, eu vejo isso com muita preocupação que é uma preocupação de cada vez mais o idoso ficar endividado por uma dívida que não é dele e até que seja dele. Acho que um limite de 30% é uma parcela muito elevada do benefício previdenciário do idoso. Que ele precisa para se manter. Que ele precisa porque os remédios são caros porque as coisas que ele necessita um cuidador que ele precisa para auxiliá-lo uma faxineira que ele precisa Supermercado inflação mensal Exatamente. De um lado ele tem o benefício de ter a gratuidade no transporte mas isso é muito inferior ao universo de despesa que ele enfrenta É uma agressão isso ao idoso que a gente precisa observar com muito cuidado para onde vai rumar essa elevação do limite de 20% para 30% e incluir o cartão de crédito também nessa questão do crédito consignado. Quem quiser um pouco mais de informação que número de telefone pode ligar qual é o Facebook poderia passar para o nosso pessoal essas informações que eu acho que são fundamentais? Perfeitamente Quem estiver interessado nós temos seis casas de convivência e lazer atendendo no Rio de Janeiro uma em Botafogo uma na Gávea uma na Lagoa uma na Tijuca uma na Penha e uma em São Conrado e esse programa que eu tenho falado aqui anteriormente de atividade física gratuita nas praças chama-se RAU Rio ao Ar Livre temos 260 núcleos na cidade com certeza existe um próximo da sua residência quem tiver algum interesse em esclarecer alguma dúvida o telefone da Secretaria de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida é 2976 1154 e o Facebook para quem tiver interesse é facebook barra Sesqueve Rio qualquer dúvida basta entrar em contato que vão ter todos os esclarecimentos Olha eu acho que hoje nós temos uma grande aula de como tratar melhor aqueles que já estão na melhor idade se exercite como nos disse o professor Hélio Furtado e se defenda com o direito como nos diz o Elton Iomura ou seja você idoso ouvindo o programa Polícia Cidadã está sabendo mais como melhorar a sua condição de vida foi um prazer estar com vocês aqui hoje e até uma próxima oportunidade parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem e levem os meus cumprimentos a deputada Cristiane Brasil que faz sempre a defesa dessa população mais idosa Polícia Cidadã aqui a sociedade tem mais voz e aí Tchau, tchau.